R.F.M. Café da Manhã. Informação privilegiada no Café da Manhã. Hoje, em Informação Privilegiada, temos... Bem, já nem sei o que é o que dizer acerca da nossa convidada. A nossa convidada de hoje é já bem conhecida dos ouvintes da R.F.M. Ela é a secretária romena do diretor da R.F.M., António Mendes, e costuma vir ao programa passar-nos indicações em nome da direção. Oh, Rania Bolas, assim é impossível fazer a introdução da rubrica, não é? Não para de cantar por cima de mim, que desagradável, Rania. Ah, é chato, não é? Quando as pessoas só querem seguir com a sua vida, mas tem alguém que insiste em cantar a toda hora, Deus castiga, Pedro Fernandes, Deus castiga. Mas, sabe, isso depende das costumas de cada país, porque se em Portugal é desagradável interromper com canção, na Romênia, cantar música de sucesso pop, por cima da pessoa que está a falar, é um sinal de apreço. Ah, sim, Rania, mas que é um costume tão peculiar, mas é mesmo assim que funciona? Sim, na verdade, cantar êxito pop para outra pessoa é forma de dizer eu sou da classe aristocrática na Romênia, porque eu tenho rádio na carro. Uma espécie de sinal para as elites romenas dizerem Estás entre irmãos, podes falar sobre cinema, literatura, poesia, eu não sou dos que se queixam de dia na fábrica, eu sou dos que se queixam das pessoas que se queixam de trabalhar para mim na minha fábrica. Mas tem de ser com essa música ou com essa canção dessa banda romena que é horrível. Salvador, fique sabendo que a banda Ozone, autores de Dragostia Dintei, são banda muito injustiçada, muito injustiçada. Mas injustiçada porquê, Rania? Porque toda a gente diz, ah, que banda romena horrível, quando na verdade eles são moldáveis. Portanto, o correto seria essa banda moldava horrível. Enfim, eu estive a ouvir o vosso programa Café de Manhã e analisar, porque toda a gente me dizia, tens que ouvir, Rania, tens que ouvir, que eles têm muita química, eles têm feito excelente trabalho, eles têm feito um programa muito forte, muito forte. E eu ouvi, eu discordo. O programa não é assim tão forte, aliás, nem acho que deva ser Café de Manhã. Isto no máximo meia de leite da manhã. RFM, meia de leite da manhã. Mas atenção, o programa tem estrutura sólida, reconheço. Só falta uma coisa. Que é o que, Rania? Interesse. O programa vosso não tem. Que motivadora, que motivadora. O programa vosso não tem interesse para ninguém. Falam muito, interrompem Bárbara Tinoco e Safrido, que são boas músicas que tocam aqui. Isso mal, isso mal. Portanto, para que o programa tenha mais interesse, eu decidi criar aqui jogo inédita na programa. Ah, excelente. Então, Rania, e que joguei? Uma rubrica nova. O jogo chama-se, eu pensei nisto, Agora Safa-te. É um jogo em que eu coloco situação difícil aos elementos masculinos do Café de Manhã. E eles, em pouco tempo, têm que inventar uma solução e escapar-se. Aliás, eu aceito sugestões de ouvintes. Podem mandar para o meu Instagram, Rania Alvinesco, fica com dois A's. Fica com dois A's. Desculpa lá, Rania, mas esse é o meu jogo, agora Safa-te. É a minha rubrica. Aliás, faço às terças e quintas no programa. Há quase ano e meio eu coloco, lá está, situações aos meus colegas. E eles têm que se safar até o nome é igual. É igual. Então, desse por feliz, Mariana, porque se ainda por cima o nome é igual, você tem muita sorte de eu não a processar por plágio. Mas se o meu jogo foi criado primeiro, existe há mais tempo. Mas tem aqui um ruído estranho, não é? Tenho que mandar arranjar microfones. Bem, Pedra, meta jingle. Ok, ok. Agora só. Situação. Esta foi enviada por ouvinte Florian Antonesco, que é de Braga. Que é de Braga. Peraí, Florian Antonesco, que é de Braga. Sou só mensageira, Pedra Fernandes. Sou só mensageira. Estás na fábrica em Bucuresti, onde trabalhas. Estás na fábrica e durante o trabalho comentas com teus colegas músicas de Moldávia são todas uma merda. Vocês sabem a palavra feia, não é? Moldavos não fazem nada bem feito. Moldavos deviam ser errados. Eu acrescentei só para dar complexidade. Só que atrás de ti está o teu chefe. Que é Moldavo. Agora safa-te. Salvador. 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 Agora... Acerê. Estou a brincar, chefe. Não sei, era só esta música que estava a cantar. Não sei se vai safar assim. Mas não sei também. Ok, ok. Ok. Duarte. 3, 2, 1. Agora safa-te. Todas menos ouzones, chefe. Vrei, se a plé estar numa numa é. Numa numa é. Numa numa é. Não sei o resto, chefe. Mas é a minha música preferida. Todas as músicas moldavas que eu conheço. É a sua música preferida, mas não sabe a letra. Pedro, pode pôr sobre a letra. Ah, que foi lá, mas não me sabe. Pois é, pois é. Nem Bucuresti. Olha, o que eu tenho para dizer, Mariana, já percebo porque gostas tanto disto. O poder corrompe-se. É, o poder, não é? Mariana. 3, 2, 1. Agora safa-te. Ah, chefe. Estavas a ouvir. Eu sabia que estavas a ouvir. Só que não devias estar aqui porque tinhas uma reunião ali. Foste apanhado. Mariana está a virar o bico aprego. Mariana está a tentar ter piada porque não vai ganhar. Porque já não vai ganhar a frase. Eu estou a chorar. Ok. Pedro Fernandes. Ah. 3, 2, 1. Agora safa-te. Chefe, interrompeu. Eu estava dizendo. Músicas de Moldávia são todas uma maravilha. Meravilha. Eu adoro músicas moldavas. Músicas moldavas, toda a vida banda sonora de minha vida. Ainda por cima falamos mesmo a língua. Ok. Vês, Rania, como ele safa melhor. Ora bem. Está tudo igual. Duarta já foi. Mariana também já foi. Já, já, já. Salvador divertiu-nos. Agora, as regras do agora safa-te são claras. É todos contra todos e no fim ganha pedra. Olha, eu espero que isto conte mais um ponto. Tudo igual. Conta não é? Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Foi Informação Privilegiada com o Lisférico Bastos e a querida Rania. As regras são claras. Informação Privilegiada no Catar Amanhã. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL